...reservar. No centro-oeste de Minas, o nível do rio Pará também está em queda. Rio responsável pelo abastecimento de água em várias cidades da região centro-oeste. O nível cada vez mais baixo do rio Pará levou ao decreto de situação crítica de emergência hídrica. A decisão foi tomada após uma análise que durou sete dias. E conseguiram identificar que a vazão mínima já está chegando, chegou no limite. Com o decreto, diversas restrições foram impostas pelo IGAM, Instituto Mineiro das Águas. A partir de agora, todas aquelas outorgas, todos os usuários que tiverem uma outorga amontante, acima daquela estação fluviométrica, eles vão ter que reduzir o seu consumo de água. Você vai colocar o consumo humano, por exemplo, para uma redução de 20%. E aí, de acordo com os usos restantes, vai tendo uma redução um pouco maior. O impacto atinge cidades em 70% da bacia do rio Pará. 22 municípios foram afetados pelas restrições. O rio Pará tem 365 quilômetros de extensão. Nasce no município de Resende Costa, no Campo das Vertentes, e deságua no rio São Francisco, em Pompéu. A bacia tem aproximadamente 900 mil habitantes. Se não chover e as restrições na captação de água não forem cumpridas, o abastecimento ou a população será afetado. Nesse momento, por exemplo, a gente não pode ter mais outorga nesse trecho da bacia. Então, esse já é um problema que a gente tem nesse momento. E se realmente não tiver consciência nessa questão do consumo de água, realmente já falta água para todo mundo. Mais uma palavra importante, consciência. E com esse...